Música Bem vindos ao Jurassic Park no Minecraft Música Oh, até mais seu Cris Até mais, Rouse Bom dia, Amaro Bom dia, Sr. Rouse Bom dia, Luizão Como é que tá? Bom dia, Sr. Rouse Tudo bem Ei, ei, Rouse Os funcionários, eles estão com medo Porque eles estão achando aí Que tem dinossauros vivos pela ilha E eles têm medo de trabalhar aí, né Pela floresta Quando vai chegar aí o nosso armamento E aí as forças de segurança? Bom, você tem razão, Professor Bial Eu vou ligar pros meus funcionários Pra ver o que dá pra fazer Pra gente adiantar isso A gente precisa da equipe de segurança E dos containers com armamentos Pode deixar que eu vou resolver isso ainda hoje Segurança em primeiro lugar Salve, salve, galera Aqui é o Rouse E bem-vindos a mais um vídeo De Jurassic Park no Minecraft Galera, bora jogar Eu não sei como foi a recepção do primeiro vídeo Porque eu estou gravando esses já sequência Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô aqui hoje com o Marcos Edu, fala aí Oi Com o Biel E aí, galera, beleza? Aqui é o Biel E com o Fera E aí, galera, beleza? Aqui, fala o Fera E tô aqui com o Iato Que já tá cansado, mano É, mano Aqui é todo dia cansado Trabalhando muito O suquinho de laranja Trabalhando muito Só no relaxamento Com suco de laranja É isso aí, galera Vocês viram aí O machínimo inicial, certo? E a gente tá esperando chegar, né? A equipe de segurança do parque Pra poder dar continuidade Porque os funcionários estão apavorados Com a onda de dinossauros da ilha Certo? Então o que a gente vai fazer hoje, galera É a central de segurança O lugar onde vão ficar as armas Os policiais Segurança do parque em geral O pessoal com armamento pra derrubar os bichos Desmaiar eles E se precisar, em último caso Matá-los Mas não é a intenção A intenção é só Botar pra dormir Certo? A gente vai Se dirigir ao local de gravação Ali, de construção, aliás E vou preparar aqui tudo aqui E bora lá pra time-lapse Até mais! Até mais! Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto